E eu queria mandar hoje um recado, sabe pra quem, Feitosa e Pedro? Para a tristeza. Posso mandar um recado? Pode. Vou falar aqui com a tristeza, chamando ela de companheira, porque às vezes ela fica ali muito perto da gente, né? Pois bem, companheira, eu sei que você vai chorar quando ler esta carta. Vai ser difícil pra mim, pois não acostumei a sua presença. Porém, não vejo mais motivos para continuarmos juntos. Perdi anos de minha vida ao seu lado, tristeza, acreditando que o amor não existe e o mundo não tem jeito. Você é péssima conselheira. Chegou a hora de dar chance à alegria, que há muito tem mostrado interesse em passar um tempo comigo. Desde criança eu abro mão de muita coisa por você. Festas a que não fui, porque você não me deixou ir. Paisagens lindas, nas quais não reparei, porque você exigiu de mim total atenção. Eu quero de volta os meus discos de dance music, que você tirou da prateleira. E minhas roupas estampadas que sumiram do meu armário, depois que você se instalou aqui, tristeza. Eu quero ver a vida por outros olhos, que não os seus. Eu quero beber por outros motivos, que não afogar você dentro de mim. Como disse Lulú Santos, hoje de manhã, no carro, a caminho do trabalho, ouvi o Lulú. E ele dizia, Oh, tristeza, não te quero mal. Apenas não te quero mais. Boa tarde. Até amanhã.